Música Enquanto o pessoal lá fora dançando, curtindo e o pessoal lá dentro só experimentando os óculos pra ver se realmente fica mais bonito com essa coleção 2018 da ótica de presentes Ih, tô até me enrolado porque antigamente era só a Gui Presente, agora a ótica tá agora mais forte, né? Porque agora os lançamentos vieram com tudo Então vamos curtir mais um pouquinho aí Ótica Gui Presentes A tradição de Balneário Camboriú há mais de 20 anos Que coisa bonita, né? Vamos lá Música A tradição de Balneário Camboriú 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 A tradição de Balneário Camboriú